Chega o motor de congarente Aaaaaaah! Sai de praz, né? É o zoro, né? É o zoro, né? O que tem outra? Ah! E o zoro, que medo, né? Uuuuh! Ah, ah, não! Também valeu, né? Hehehe! Daí chega a sacanagem, cuidado, né? Vamos Além deamientos, né? É o... Da señora 50 anos... Ei... aí! Eeeeh... Correctack... Steven Liu, tenho uma casa, 건� protests, Naária estáis... Minhaikka Roer...